Essa planta, chamada de Bertalha, é uma planta também trepadeira, de crescimento um pouco menor do que a Bertalha Coração. Ela tem as folhas maiores e mais suculentas e ela é utilizada da mesma forma que o espinafre, então cozida em omeletes, em bolinhos, em molhos, em suflês. E essa planta produz pequenos frutos negros, ela não produziu aqui, mas ela tem. São pequenos frutinhos escuros que são usados como corante, então dá para usar para atingir bolo, suco, chá, arroz. É uma planta de propagação fácil, pode ser multiplicada tanto por sementes quanto por estacas. As sementes também podem ser usadas para produzir brotos comestíveis, então pequenas plantinhas para salada. É uma planta trepadeira, então ela vai bem em cercas, mas ela pode ser plantada em canteiro e usada bem jovem.